A semana no Rio de Janeiro começou com uma mega operação em sete comunidades da zona norte da cidade para o cumprimento de mandados de prisão e apreensão de drogas. Importante dizer que sem que se disparasse um tiro, sem que nós tivéssemos nenhuma vítima até o presente momento, essa operação resultou de modo satisfatório. Nós não vamos recuar um milímetro e cada vez mais nós estaremos fazendo operações mais abrangentes e com melhores resultados. A operação integrada aqui no Rio de Janeiro reúne cerca de 6 mil homens das polícias civil e militar, Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, além da Força Nacional e da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. A ideia é que as tropas continuem nas comunidades até que todos os mandados de prisão sejam cumpridos pela polícia. O porta-voz do Comando Militar do Leste falou sobre o vazamento de informações para bandidos por um soldado do Exército. Segundo o coronel, a prisão do soldado durante a operação é fruto do trabalho integrado entre as forças de segurança. Essas investigações acontecem e continuarão acontecendo para identificar pessoas ou procedimentos que possam comprometer o sigilo ou a obtenção do fator surpresa. A polícia destaca a ajuda da população na prisão de criminosos por meio do Disque Denúncia. Para o subsecretário de Comando e Controle, os resultados da operação já fazem diferença na vida das pessoas. A polícia civil recentemente prendeu o chefe do tráfico do Jacarezinho. Os resultados não são imediatos. E não são. Não se tem a pretensão de fazer uma operação hoje e amanhã nós sentarmos aqui e dizermos que o crime organizado acabou. Não é isso. Agora, é importante que a gente tire essas pessoas de circulação, pessoas que colocam em risco a sociedade, que tiram a paz social.